Olá galera, pessoal, vou dar uma dica para a galera hoje, hoje vamos botar aqui um lote de leitões nessa baia Leitões está saindo da creche, trabalha aqui para mais ou menos 40 animais, vamos botar aqui uns 30 e pouco Vou mostrar, vou dar uma dica para vocês aí hoje, como é que a gente faz para induzir os animais a defecar mais para um lado Onde fica mais fácil a limpeza, para ele não estar defecando muito longe da vala do esgoto Ou ele está defecando em qualquer lugar para a baia não ficar tão suja, ela que vai lavar, não ficar muito meleiro nos animais Vou dar uma dica aí, usar um pouco de ração aí, não é desperdício, é uma técnica que você vai usar que vai estar te ajudando futuramente Nisso, fazer os animais defecar mais para um lado, onde você quer que faça a limpeza mais rápido, onde eles não ficam sujos Pode ficar até um dia ou dois, se você limpar, às vezes, não tem como limpar, não vai prejudicar tantos animais Beleza? A gente pega um pouco de milho, certo? Isso é mesmo, normalmente no lugar que você não quer que eles defegue Assim que eles entrarem aqui na baia, eles vão procurar a ração Aqui você vai entender aqui que esses locais aqui é de comida E o animal, o estilo do animal, ele não defega aonde ele come Beleza? Eu acho que vai mais ou menos aqui uns 8 quilos aqui, né, Beto? 10 quilos de ração aqui E o que é que eles só defecam para lá Beleza? As coisas de parede aqui, geralmente é um lugar que o animal escolhe para defecar E aqui a gente deixa todinha aqui, deslocar aqui para eles Ok, se o leitão entrar aqui Eles vão aí já procurar um lugar para Para defecar, para fazer um lugar do Do banheiro deles, né E aí, deixar Sem fazer esse processo aqui, eles escolhem qualquer local Como a gente quer que eles defega mais para lá Para ficar mais perto do esgoto Ali do ralo ali A gente joga um pouco de ração Traga o lote Aí se defega mais para o rumo do esgoto ali Aqui nós vamos ver um teste uma vez O botão do animal que você faz isso aqui Ao colocar o mais que se defecou Para cá, está lá Aqui tem esse canto também que eles jogam Aqui eles se defecam Traga um pouco de ração Para o local que eu quero que eles não Façam essas necessidades aí A dica aí, fica simples Na funcional Para falar nem em ração da caia Para a renice Mas eles aproveitem tudo Aqui não está rápido fora não Porque eles vão consumir de novo Beleza? E ainda é um manejo Que vai evitar problemas em futuro Como animais que vai ficar aqui Mais ou menos De três a quatro meses ainda aqui Então Investimento a longo prazo De qualquer maneira não está perdendo não Aqui é o local que eu quero que eles não façam Essa necessidade aqui Eu quero que eles defecam lá Bem pra lá Então Vamos trazer o lado de mais Aqui eles vão chegar a cuidar Pegando a ração Eles vão entender que é o lugar de alimentar Não vai O estilo do animal Só eles não fazem a necessidade Aonde eles consomem a ração deles Só faz se tiver muito apertado E tiver espaço Tiver acesso de maio por bairro Aí sim Depende de qualquer lugar Não tem espaço de se movimentar Aí está aí, beleza Vamos dar o leitão lá Vamos lá Acompanha nosso vídeo aí Hoje eu trazei o leitão ali da creche Para essa baia já de crescimento e terminação Beleza? Vamos lá Sai os valefinhos do momento aqui Só o leitão ali da creche É só o leitão ali da creche Pode ficar mais de baixo da creche Pode ficar mais de baixo da creche Só o leitão ali da creche Tchau. 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 O que é o meu alvo é a gente transferir animal de um local para o outro que ela ficou ela ficou fora da granja não tem corredor para acesso a ela é que tá um trabalho ainda tá releitando para cá beleza mas tá bom demais aí aí eu quero que você vai ficar cá ó ali o esgoto é ali ali tem a valeta do esgoto e aqui eu joguei a ração por esse motivo já comendo eles vão pegando a ração aí e isso vai induzir eles a ficar lá essa é a dica aí você mostra o vídeo aqui muito de ajudar alguma coisa alguma coisa que agrega é pessoal aí beleza aí tá aí tem 33 animais trabalha para 40 tem espaço aí a doidade aí só pergunta quando direto quantos animais por bairro já falei já vou deixar em vídeo meu só animais que você vai deixar ele faz terminação até 100 kg é um animal por metro quadrado se for deixar animais de 110 kg peso vivo aí é um médio de 10 cm quadrado e assim por diante beleza mas como a gente tira aqui médio 100 kg 900 kg então a gente usa um metro quadrado por animal até melhor você deixar menos do que passar um pouco para não dar gás problema aí para trazer problemas respiratórios os animais beleza aí aproveitando a ração ele saiu um mas vai só quero que eu já pegou ele me tá aí aí tá pensando em uma população aí no local que não Quero que ele se defecte Quero que ele se defecte mais pra cá Prontinho? Só foi um pra lá? Foi, só foi um Tá bom Aê Quero que ele se defecte mais pra cá Aqui é o naval do esgoto Show de bola Agora é só fazer os bichos engordados aí Tá aí pessoal, o lote é demais Atrocemo E mostrando também uma dica aí simples Mas funcional, beleza? Essa da ração você usa no local Que você não quer que os animais defectem Pra necessidade Você usa um pouco de fubá aí Pra ser fubá até fubá pura, ração pura Isso aí induz o animal a não Defecar No local que fica longe Do Da vala do esgoto Do ralo Né? Ou perto de curso de ração Tem animal Ele escolhe um local pronto Aí agora eles usam pro resto Dos dias que ficar na baia ali Beleza? E aí essa dica aí Uma dica simples mas É... Muito funcional aí Top aí Ajudar bastante a galera Então é isso aí Inscreva-se no canal nosso aí Que é o canal Família Cabral É... Deixa o like Fortaleça o nosso trabalho aí O intuito aqui Sempre ajudar E mostrando a nossa criação Que o dia a dia é nosso É... Como que o manquinhão É a nossa criação Graças a Deus Tudo bom demais aí Bom demais Graças a Deus Os animais aí Tudo top ó Qualidade Genética Manejo Você encontra aqui na nossa granja aqui Pessoal que quer assistir Quer montar uma granja Quer se espelhar pelo nosso trabalho Assiste nossos vídeos aí É... Eu garanto Se vocês entrar mesmo Com vontade Com... Perseverança aí Vai dar certo Então seguindo aqui As instruções nossas Na dica nossa Sem como dar errado não Graças a Deus Aqui é só sucesso Beleza? Aleu! Tamo junto Que Deus Forte abraço Valeu pessoal